Renato Antunes fez uma homenagem ao Dia do Pastor, comemorado no segundo domingo de junho. E é com muita alegria e atitude de respeito e honra que ocupa esta tribuna para homenagear todos os pastores do Brasil, de Pernambuco e em especial da nossa cidade do Recife. O Dia do Pastor é um dia especial para nós porque falamos não de uma profissão, mas de um sacerdócio, de uma atividade muitas vezes que não é remunerada. Mas quem o faz, o faz em atitude e respeito ao maior mandamento que Cristo nos deu, que é amar o próximo acima de todas as coisas. Então é com muita alegria que eu queria honrar nesse dia, vereador Ayrton Luna, todos os pastores que têm exercido esse sacerdócio de cuidar de almas, de cuidar de vidas.